O que é a droga? Trinta e três, até a morte. Tráfico de droga. Mas qual era a tua função? Gerente da boca. Tu é jogador, Pelé? Eu faço gol, sou atacante. Cartilheiro mesmo? Não. Mas diz que tem uma pelada boa lá no hotel, né? Tá sabendo? Tô dando, tô dando, tô dando. Esse cabelo aí, que modelo de cabelo é esse? Isso aí é o cabelo lá de Maranguá, que faz isso aqui, ó. Qual é o estilo aí? Tribal. Como foi? Tinha mais alguém com você lá? Tava eu sozinho lá. Você tava fazendo o que lá? Só tomando conta? Tava dormindo, mas eu acusava que ele chegou lá pra dar menininho pra estar aí, ó. Quem vai correr? Mas você viu que correu. Ah, não vi não, tá? Só no profundo. E como foi a situação desse rapaz aí que você tava falando? Ele é muito bonito, né? Que cara bonitinho da coxa dele. Câmera. Eita. Tá bem aqui, ele é conhecido o seu Madruga, não? É, Cadê Chaves. Na residência, a polícia encontrou um facão e uma pistola .40 de numeração raspada. De acordo com o delegado Sérgio Fernando, da Delegacia de Plantão da Macaxeira, a arma pode ter sido roubada do Poço Policial de Dois Unidos, que foi assaltado na semana passada. Nós acreditamos que sim, até porque a arma é uma .40, foram roubadas, acho que chegou ao meu conhecimento, duas pistolas e essa tá raspada. E é, ponto Colômbia, não é o que imagina. .40, essa arma é exclusiva de polícia. Eu não sei, não. Você gastasse quanto nessa arma? 1.500 de conto. 1.500? E dessa droga aí, tu gastasse quanto pra comprar isso tudo? 20 mil conto. E onde é que tu arrumasse esse dinheiro, Pelé? Aí não deu outra. Um tráfico. Aí não deu outra, nem o patrão, tá ligado? Eu vinha de pé, eu digo, após o seguinte é esse, ó. É o jeito eu levar, né, cumpadi? De pé eu não vou mais não, irmão. Posso estar preso amanhã, mas depois eu tô solto e vou trabalhar. Porque o velho deu, o patrão tá me esperando ainda, hein? Mas aí... Tá bacana e tal? Oi? Tava bacana? Tava, com uma duas cervejas na mente, não vou mentir. E um beckzinho, né? Aqui, tá ligado? A maconha afrodisíaca, a gente fuma, tá ligado? Dá um tesão, então é doido, muito gostoso. Não me diga uma coisa, ainda foi pro forró ainda? Eu fui lá no forró da beira e tal, escolheu uma puta lá ainda. A motoca zeradinha? Que boa, meu irmão, tô te falando. Moto de fuga. Que legal. Ela é flex, ela, eu digo, ó, compadre, não tenho mais dinheiro pra gasolina, eu ainda tinha 10 contas, depois reenchei, bota álcool, meu filho, que serve dois doidos de álcool e eu e a moto. Com a gata ainda na moto, hein? E a gata e a puta também, agora o tombo foi doido, ó. Eu vinha voado, um otário entrou com o carro e nós blona no chão. A puta não sei por onde anda, coitado, deve tá toda ralada, piranha, ó. Mas mais tarde, eu vou chegar em casa, na hora que eu for solto, eu vou sair solto hoje? Não. Só amanhã? Não. Oxente. Tá complicado, então, Auroda, a situação? Ele tá sendo autuado agora em flagrante de delito, né? Apesar de ter sido, pelo que caracteriza aí, furto de uso, ele vai ficar na dependência de pagar ou não a fiança. Ele, quitando o valor da fiança, ele pode ser posto de liberdade. Caso contrário, o flagrante deverá ser comunicado à justiça e vamos aguardar a manifestação do juiz. Se manter o flagrante, ele deve ser recolhido à penitenciária. E aí, tem a grana pra pagar a fiança, hein? Não tenho, não. Tô te falando que eu nem trabalhei hoje, rapaz. Só se o patrão me arrumar. Quanto é? Trabalho bem. Ah, moleque, não tenho. Mas vou mandar vender a bicicleta, é o jeito. E o jumento que eu tenho lá no interior. A moto já entregou? A moto já entreguei pro homem, não foi? Com a chave e tudo, de boa. Você é muito doido, não sou que sou muito doido, não. Quase 14 reais, mas sei mesmo. Mas você já tem várias passagens na cadeia, rapaz. Não teve? Tive, mas não dá nada, não. Ah, mas aí tem uns quatro mandados de prisão pra você, o juiz quer você. O que é? O homem da capa preta quer você sentado na frente dele, lá, explicando. Eu tô conversando com ele, com meses eu vou lá conversar com ele, né, velho. Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Mas agora você pegou esse negócio de roubar pra sua profissão mesmo? É a minha profissão. Obrigado. Tem 31 anos, velho. 31? Parece que tu tem 51. Tu tá só o capo. Caco. Minha capa é, velho. Eu tô mago demais, mano. Cara, como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo. Não, mas, cara, eu não vou trabalhar. Porque eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar.